Olá, bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Fly Pontos, sou artista plástico, neste vídeo vou pintar este capacete, aqui no canal já pintei dois capacetes, podem ver aqui nesta playlist, neste capacete vou pintar aqui o símbolo do Cobra Kai, aqui, até mais ou menos aqui, de lado vou fazer umas chamas, umas cenas, vou usar os acrílicos, caneta, pincel, spray, um envernizamento com o spray, se quiserem ver como é que isto sai, fiquem por aí, ok? Até já! Antes de chegar a esta parte tive que lixar o capacete muito bem, apliquei um primário para que a tinta agarrasse melhor, depois de passar o desenho para o capacete começo a pintar, uso os marcadores, uso sempre uma imagem de referência para saber onde é que são as cores. Nas chamas da parte do lado, eu mejo um processo, mas aqui vou mostrando as cores, à medida que vou pintando. Acabei esta parte, eu tapo tudo com a fita cola, para que possa aplicar o spray à vontade, retiro o excesso com um bisturi. Aqui, verifico se está tudo bem isolado, se não há ali nada mal tapado. Começo a aplicar o preto, o spray e os amarelos, ali onde diz Cobra Kai. Pronto, já pintei aqui mais ou menos a coisa, dei aqui uma camada de preto, mas agora vou usar, vou usar isto, o Crackle. Estive a fazer aqui uma experiência com isto, nunca tinha usado o Crackle, e então experimentei com spray normal, não resultou muito bem. Mas depois usei com spray, mas depois usei com spray à base de água, que é este, este spray water-based, e a coisa, aqui resultou bem. Vou experimentar o efeito daqueles, do Crackle, aqui por trás do cabeceiro. Vão ver como é que isto sai, senão tem que ir à mão, depois lá terá que ser. Aplico primeiro as cores que quero, por baixo, e depois meto o Crackle em cima destas cores. Espero um bocadinho e a magia acontece. Aqui está a velocidade normal, não está acelerado, portanto podem ver que aquilo é mesmo rápido. Aplico primeiro as cores. Acho que é assim, meter isto a gravar. Fónix, que cena. Bem, no entanto, mostrei ali de um lado e do outro. Isto está a escorrer. Vamos lá ver quando isto secar, como é que fica. Ainda vou pintar de preto aqui, aqui à volta. Portanto... Mas isto, o efeito parece que está a correr. Mas como isto é uma superfície, a superfície está oval, não é? Escorre. Se fosse uma superfície plana, fazia outro tipo de efeito. Esta parte do spray está pronta e bem seca. Vou retirar a fita cola e dar mais alguns retoques nas cores, nas sombras e na luz para dar algum volume e profundidade ao desenho. Técnolo de Porto. Técnolo de Porto. Técnolo de Porto ou de Porto Oupe. Meia aparteira da canações a ferradição na pintura. Tom librar aqui, como é, sobre por cada um monte de porto. Descâmbriinho do水! O final é manteimo para de sete ne0. งas Why leco nos retoques na casa dessa de moda. Póspedimos a ser COMPLA heliumar e lim con much помétrica. keiten secarem na هنا. N включar uma única opção. Ser shift Doirante. Agora temos o tempo para de plantar na igreja cidade. Servir cal ration. Aproveito já para agradecer por assistir o vídeo até ao fim, por subscrever o canal, se não estão inscritos inscrevam-se, metam um like, façam um comentário, fiquem agora com o resultado final, fiquem bem e até ao próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!